Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre como a medicina chinesa pode ajudar a você a solucionar os conflitos no seu condomínio. Você conhece a medicina chinesa? Conhece a teoria dos cinco elementos? É, ela pode te ajudar e muito na sua vida, na sua empresa, no seu condomínio. E para isso nós trouxemos uma autoridade, um doutor, um médico, um especialista, um estudioso, um pesquisador. Vem comigo que o programa de hoje vai ser mais do que especial. Vem comigo! O nosso convidado de hoje é o doutor Gerson Gestler, médico, professor e pesquisador de medicina chinesa na Universidade Federal de São Paulo. Uma autoridade no assunto. Doutor, um orgulho ter você aqui no programa com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O orgulho é meu por essa oportunidade de estarmos conversando. Agradecer aos nossos patrocinadores. Repinte, especialista em restauração predial. Síndico 5 estrelas, principal diferenciação, certificado que muda a vida do síndico. Síndico legal, portal de leis e gestão condominal. E Gabo, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. Doutor, primeiro, muito bom ter você com a gente. E eu queria que você começasse explicando a medicina chinesa para quem não entende a complexidade, a milenar medicina chinesa. Bom, a medicina chinesa hoje é uma medicina utilizada no mundo inteiro junto com a medicina convencional. Na verdade, o foco dela é diferente. Em vez de tratar as doenças e os distúrbios, essa medicina recupera o organismo. E dessa forma, dá condições para o próprio organismo se equilibrar, controlar as suas doenças, prevenir as doenças. E é uma medicina que é global. Ela não diferencia o emocional do físico. Portanto, nós podemos atuar em ambas as partes de uma forma única e de uma mesma forma. Eu te trouxe aqui porque eu te conheço há mais de 20 anos. Me trato com você há mais de 20 anos. E muitas vezes por problemas físicos, às vezes emocionais. E você sempre me ensinou no consultório sobre as teorias, sobre contando até algumas histórias e demonstrando como agir em algumas situações. E muitas vezes as nossas dúvidas, as nossas questões mentais nos trabam e nos trazem até doenças físicas. A medicina chinesa não tem então essa separação do físico, do mental? É como se fosse um campo energético como um todo? Exatamente. A mente e o corpo são uma única unidade. Nessa medicina, o comportamento, o pensamento, ele é regido pelos órgãos. Mas por que isso está aqui? Porque, na verdade, é uma medicina que estudou durante milênios a interação do corpo humano com o meio ambiente. Então, em resumo, tudo o que acontece no nosso corpo e no nosso ambiente são subdivididos em cinco elementos. Que é a famosa teoria dos cinco elementos. Cinco elementos. Então, tem tudo. Em cada elemento eu tenho cor, sabor, cheiro, doenças, órgãos do corpo, comportamentos, emoções. E aí, conhecendo esse processo todo, o médico aprende a diagnosticar e recuperar isso, mas também tem que passar para as pessoas, para os seus pacientes ou para as pessoas, algo que cada um pode fazer por si. Como se comportar, o que comer, que exercício fazer. E não existe nada que é único para todo mundo. Uma coisa é boa para todo mundo, dependendo do elemento que você predomina ou da situação que você está passando no seu meio ambiente, é uma orientação específica. Isso torna a pessoa individual, torna uma pessoa com suas necessidades pessoais de construção ou situacionais, dependendo do que está passando. Quais são os cinco elementos? Os cinco elementos são a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Mas não tem nada a ver com a astrologia, por favor. Porque no ano de 2500 a.C., quando foi criada, o imperador, o imperador amarelo, ele queria tirar dos xamãs a cura do seu povo. Então, ele criou uma medicina e ele exigiu que a linguagem que fosse utilizada para o paciente fosse uma linguagem que o mais simples labrador pudesse entender. Então, foi criada uma linguagem metafórica, tentando levar as explicações para o paciente, o que o labrador via no seu dia a dia, na natureza. O vento, a madeira, o fogo, é só isso. Ela é uma medicina bem pragmática e não tem nenhum aspecto espiritual, nenhum aspecto adivinhatório, nem nada. Ela é muito bem estruturada. Cada indivíduo tem um elemento predominante, é isso? Cada indivíduo nasce com um elemento predominante, que é a missão da sua vida. E a missão dele de vida, aí nós estamos falando da medicina tibetana, que é interessante, ele tem que aprimorar e tem que desenvolver os outros elementos. Então, na verdade, você cumprindo o ciclo de vida, de evolução da tua vida, você tem que experimentar e tem que desenvolver cada um dos elementos. Mas cada um tem um elemento em predominância, que é aquele elemento que vai se manifestar em situações de risco, de perigo, de conflito. Ele vai ser o local onde a pessoa se deslocaria para a sua defesa ou para o seu ataque. É o comportamento dela, é o padrão dela. E é possível treinar uma pessoa para identificar em outra pessoa esse elemento? Claro. Ou identificar em si próprio também? Sim, identificar em si próprio é importantíssimo. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E para você lidar com o meio ambiente, você precisa identificar na outra pessoa para saber que linguagem eu vou usar, o que eu devo falar, que quando eu não tenho esse conhecimento, em geral, cria conflitos. Então, cada pessoa de um elemento diferente, você tem que tratar de uma forma diferente para ter mais assertividade. Exatamente. Uma linguagem diferente, uma postura diferente e entender o que é desafio, o que é o medo que a outra pessoa tem, entender isso e poder atuar de forma diferente para poder ocorrer uma interação. Mas eu preciso ser médico, pesquisador para conseguir chegar nesse nível de conhecimento ou não? Não. Para poder chegar nesse nível de conhecimento, de interpretar, saber comportamento fazer, usar a linguagem de jeito algum. Onde é que entra o médico da medicina chinesa? É quando a pessoa está em total desgaste ou desequilíbrio desse elemento e sozinha não está conseguindo. Então, tem alterações do humor, irritabilidade, não consegue controlar com nada. Daí sim, vai ao médico da medicina chinesa, que vai usar plantas medicinais e acupuntura para poder resgatar a função desse órgão e orientar o que tem que ser feito. Mas uma pessoa treinada consegue identificar e ter mais assertividade para resolver problemas através dos cinco elementos? A nossa função como médico da medicina chinesa é não só dar medicação quando precisa, mas principalmente orientar as pessoas a resgatarem a sua qualidade de vida e ensinar a fazer isso, com certeza. Eu vou agradecer você que mandou as suas perguntas, os seus cases que a gente colocou aí durante a semana nas mídias sociais. Falar que é o nosso primeiro programa em 4K. Você curta o nosso canal, compartilhe as informações de qualidade, faça seu comentário. Estamos também nas principais plataformas de podcast, você pode assistir o bloco 1 e o bloco 2. Doutor, as pessoas mandaram aqui para a gente durante a semana e falaram que o principal problema de conflito em condomínio é aquele morador, aquele condomínio, porque a gente tem muito síndico profissional que nos assiste. Então, que é agressivo, fala, eu que pago o seu salário, você tem que fazer dessa forma, é assim. Como lidar com esse tipo de pessoa? Bom, temos que identificar o elemento que essa pessoa predomina. Eu vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo antes. Sim. Eu sou médico, professor de faculdade, tenho meu consultório, mas fui executivo também. Então, vou dar um exemplo que, nessa época, quando aconteceu esse fato, eu já estava estudando medicina chinesa. Então, vou dar um exemplo do que é linguagem importante. Por exemplo, eu era diretor médico, fazia desenvolvimento e pesquisa de novos medicamentos. Olha, indústria farmacêutica. Um dia, chegou o diretor de marketing chutando a minha porta, falando que eu tinha roubado o orçamento dele. Porque eu apresentei um projeto para a área financeira, que era uma multinacional, ele apresentou o dele e o meu foi aprovado em 12 horas e o dele não. Então, chegando na sala muito nervoso e agressivo, você roubou o meu orçamento, o budget. Eu falei, mas como você conseguiu aprovar em 12 horas isso daqui? Você tem alguém conhecido? Tem algum cupicha lá dentro? Você tem alguma coisa que você não fala? Você me atrapalhou muito. Eu falei, calma. De que jeito você pediu o orçamento? Bom, você sabe disso, né? Foram 40 páginas. Falei sobre charge de mercado, potencial competitivo, orientação e pesquisa dos concorrentes. Foram 40 páginas. E você, Jansson? Como você mandou? Eu puxei um papelzinho. Um papel. Uma folha. Foi isso. Uma folha. Porque eu estou falando de orçamentos de um milhão de dólares. Mas como assim? Ah, não. Você tem cupicha lá dentro. Você tem. Não tem jeito. Não é por ser uma coisa dessa. Claro. Por que o meu passou? Porque a pessoa que ia aprovar, eu já tinha identificado como elemento metal, predominável metal. E o metal tem algumas características. Como é que foi o meu relatório? Papel em branco. O elemento metal. A cor relacionada ao elemento metal é o branco. Até a cor tem... Tem cor. Cheiro, cor. Tudo. Primeira linha, nome do projeto. Segunda linha, sempre mantendo o mesmo espaço, com os bullets anotados e uma planilinha. Então, assim, primeira linha é o nome do projeto. Segunda linha, quem aprovou. Terceira linha, orçamento total do projeto. Segundo bloco, análise do break-even point. Vocês sabem o que é, né? Eu tenho investimento. A partir de quanto ele vai poder retornar? E depois de uma planilha, nos três anos de projeto, que data, qual é o valor e qual centro de custo que ia ser retirado? A hora que chegou, o pessoal da área financeira, que é do elemento metal, viu aquilo, o que aconteceu e entendeu. Para ele ficou claro, a linguagem foi estabelecida e foi aprovada. Foi totalmente assertivo para a comunicação, para quem estava recebendo a comunicação. Exatamente. Agora, se a pessoa fosse do elemento madeira, ele deveria entregar o relatório que o diretor de marketing entregou. E flechinha para cá, para lá, algoritmo, explicando o processo todo, visão de futuro. Esses são os perfis, eles são bem interessantes. Mas é muito difícil identificar quem é de cada pessoa. Precisa treinar. Não é assim, não é nada que eu vou na astrologia, que eu sino, não tem nada disso. É bem pragmático, existe um método, tá? Principalmente que a medicina chinesa, ela não liga para o sentimento, mas sim para o comportamento. Na medicina chinesa, toda atividade mental, tudo. Interação com o meio ambiente, interação com você dentro de você, o que entra pelos sentidos. Essa interpretação é chamada de espírito. Então, o espírito da medicina chinesa não é o fantasma que fica rodando. É toda atividade. Inclusive do neocórtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro, que nos dá as outras funções de cognição, de decisão, etc. E o sentimento, ser ansioso. Você é depressivo. Isso é sentimento. Pela medicina chinesa, o sentimento é o espelho do espírito. Quer dizer, ele se deforma. Você é treinado a não ter aquele sentimento. Você é treinado a se comportar numa reunião. Então, não dá para interpretar que é o grande erro atualmente dos tratamentos de distúrbios emocionais, inclusive na medicina ocidental. É ansioso. É depressivo. Não, mas como é que a medicina chinesa tem a ver? Não importa o sentimento, importa o comportamento. Tem pessoas extremamente agressivas, mas ficam encolhidas e quietas. Só ficam dando soco, batendo. Uma pessoa que tem um comportamento apático, de apatia. Eu tenho outra que fica quietinha e vai criando mecanismos que te derrubam lá na frente. Essa pessoa, pela medicina chinesa, é muito mais agressiva que a outra, que tem um comportamento de destruição. Deu para entender? Então, a primeira coisa que a gente vê é o comportamento. Bom, isso é um treino. É um treino que é possível que pessoas como eu, por exemplo, sejam treinadas e comecem a se beneficiar através da medicina chinesa para a questão de conflitos ou até para ser mais assertivo na comunicação. Exatamente. Isso é uma das questões... Para que eu tenha relatórios aprovados. Relatórios aprovados. Pessoas apoiando os seus projetos de forma adequada. Então, cada um tem uma linguagem específica para isso. Eu deixei no ar uma pergunta sobre aquele agressivo. Vamos lá. Você vai responder para mim no segundo bloco. Eu quero saber. As perguntas que vieram, quase todas, casos que nos contaram, foram pessoas agressivas, que põem o dedo na cara do síndico, eu mando, você faz e obedece. E pessoas negativas, que já chegam sempre falando não nas assembleias. Ah, não. Voto não, voto não, para não deixar o síndico comandar. Como lidar com essas duas pessoas, eu gostaria de tratar no segundo bloco. Você já vai responder para a gente. Você que está em casa, terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.